A CIDADE NO BRASIL Nossa legisla está devolvendo a ordem a cidades que eram aterrorizadas pela política de vida. Não devemos ter passado. Apenas um futuro igual a ele. O medo explode nos peios. Um coração doente que quer nos avisar dos perigos do caos. Um coração doente que quer nos avisar dos perigos do caos. Venha para a sede da DRM nesta terça-feira. Coletar seu novo cartão de identificação. Os primeiros 50 receberão vales alimentação gratuitos. Cidadãos são encorajados a aceitarem todas as batidas militares em nome da liberdade. Enquanto trabalharemos para limitar a impenenação de mel. Fieis cidadãos de Médici, prestem atenção no que vou dizer. Minha determinação e minha força serão uma purificação poderosa. O mundo bombardeia os sentidos e testa-feira os espíritos formados do corajoso povo de Médici. As mentiras fiz, propagadas pela decadente mídia social do ocidente, corrompem a mente de todos. Trago a vocês um único antigo para isso. A verdade. A ordem e a lei criam a única base sólida de verdade para qualquer avivação de educação. A ordem e a lei criam a plenação de grande legítima. A ordem e a lei criam a complotação de helicópteros de militares em nome da legítima. Lá Rápida, secos militares. Eu não escondo a verdade da minha nação. A liberdade existe apenas quando a ordem é obrigatória. As palavras inspiradas nas falas de grandes homens que vieram antes de mim são transcendentais. Aprendam a morrer, destruam quem sofre com o nome de pecadente e ajudem-nos a renascer. Meu nome é Sebastiano de Ramello. Eu trago a nova ordem mundial para todos. Cuidado! 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 Com o nascer do sol, o espinho do ar adocicado de Médici, olho para a nossa terra e penso em vocês. São vocês que dão poder a essa terra. Vocês são nossa defesa contra agressores espertos. Vocês estão dispostos a dar a vida para preservar nossa estabilidade. Fico fascinado com o sacrifício de vocês. Tenho esforço todos os dias para conquistar esse respeito. Não olhem para todos os dias.